Salve queridos Phantom Thieves! E aí prontos para roubar uns corações maculados? Eu assumo, eu sou um apaixonado por Persona 5, que bom que você vai botar ele na sua vida também de gamer, se você é novo ou novo no canal, a gente separa as dicas por tópicos geralmente encaixadas no começo da sua gameplay para você não se perder, e se tiver um pouquinho mais para frente vai reconhecer tudo. Hoje nós vamos falar sobre os confidentes, personas, calendário, combate do jogo, tudo é um charme nesse jogo que eu considero um dos melhores JRPG da sua geração, se não o melhor. Nesse vídeo a gente vai fazer pela primeira vez uma brincadeira que são as dicas douradas e os itens colecionáveis, fique esperto para não perder eles, beleza? Nosso vídeo vai englobar o Persona Royal e o Persona Basic que tinha antes dele, funciona para os dois, enfim, eu adoro estar aqui passando dicas para vocês, faço com um baita de um carinho, mas preciso que você mostre para o YouTube que te ajudou de verdade, vamos combinar desde agora, fazer um pacto dos Phantom Thieves, nós agradecemos demais já o like no vídeo, e se você chegar no final e achar que realmente te ajudou, aí eu te convido para você apertar esse subzinho aí embaixo e fazer parte da gilda do Tio Kill. Tudo está minutado aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma olhada só no que você não lembra, desde já eu peço desculpa pela trilha, que é uma das trilhas que eu mais adorei ficar ouvindo no meu Spotify, mas infelizmente pelas regras do YouTube eu não posso usar aqui, você sabe, então vamos lá, vamos cair dentro? Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Tio Kill, como eu gosto desse jogo, PERSONA! Agora de cara na primeira dica eu vou te dar os três segredos para jogar Persona 5, e aí durante o vídeo, durante as dicas, eu vou decupar melhor como você trabalhar com esses três segredos, mas aí vai eles, presta atenção. O primeiro, sem dúvida, são os seus confidentes, ou seja, são as pessoas que você conhece no jogo, sejam elas da sua party ou apenas NPCs, você tem que focar em interagir com os confidentes. Você vai perceber que ele trata disso, de você criar bons relacionamentos na sua vida. Nós vamos ter muitos aqui no jogo, muitos. Saber qual deles vão te dar bônus melhores, e como o PA melhora eles, é um segredo de Persona. Eu vou te ensinar começando já na próxima dica, que são os confidentes. A segunda coisa super importante do Persona é que nós temos um calendário, o jogo se passa durante um ano, então entender esse calendário e criar uma rotina maleável, seguindo algumas prioridades, é fundamental para você conseguir lidar com tudo que o jogo vai te mostrar para fazer. Chega uma hora que vai ficar muita coisa para fazer, você não sabe nem por onde começar e em que priorizar. Vou te mostrar aqui. Querendo ou não, parece que você está completamente livre, mas não está. Se você não cumprir alguns prazos básicos, é final de jogo. E a terceira coisa que a gente vai acabar vendo aqui, que é muito importante no game, é aprender a gerenciar suas Personas, que são o seu Summon, são na verdade o seu poder. Nós vamos ter várias Personas no jogo, eu vou deixar para você muito mais claro aqui, com certeza. Beleza? Essas três coisas são muito importantes, elas vão mapear basicamente aqui as nossas dicas. tenham isso em mente. Fora isso, basicamente tem dois universos, vamos dizer assim. Um que é a nossa vida de estudante, que é onde a gente vai desenrolar a história toda, a gente vai upar os confidentes, os poderes, para poder chegar nas dungeons, que é combate, e estar bem preparado. Então é importante ter noção que a gente vai ter que equilibrar esses dois universos no jogo. Nos momentos livres da sua vida cotidiana, você normalmente vai ter a tarde e a noite livre. Nós vamos ter que escolher o que fazer em cada um desses períodos. Então tem que escolher bem o que fazer. Você vai falar, beleza, entendi. Hoje vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo e depois de amanhã aquilo. Só que cara, durante vários momentos, o jogo vai te pegar na mão e vai te tirar, sei lá, uma semana de liberdade, só em cutscenes e diálogos e tal. E aí você vai ficar frustrado que perdeu toda a sua programação. Então fica esperto nas prioridades que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Vai ter uma dica que eu vou te mostrar uma sugestão do meu calendário, para você até tirar uma foto aí e não esquecer o que fazer. Espera aí que você fica, espera que você chegue nela. E olha só, você chegou na primeira dica dourada do vídeo, hein? E é o seguinte, sim, temos karma no jogo. E sim, temos romances. Tem vários romances possíveis, tem vários finais possíveis no jogo. Então presta atenção no vídeo todo aqui, para depois não se arrepender de fazer besteira. Ô Vitão, mas você tinha falado dos confidentes, os relacionamentos, como é que funciona isso aí, cara? Próxima dica, vamos lá ver como lidar com os confidentes. Lembra que é o primeiro segredo do jogo que eu falei ali em cima, né? Vamos lá. Muito bem, vamos ter confidentes que vão fazer parte da nossa parry, ou seja, vão para a batalha com a gente. E confidentes que são só NPCs, que vão ficar pelo mundo lá, todos têm uma história paralela, é muito legal, o jogo é demais. Mas a forma de tratá-los, de upar eles, de conseguir melhorar e ganhar os buffs que cada um deles dá para a gente, vai ser a mesma. Você vê que a gente tem até um menu separado para parry, né? No menu de confidentes, a gente tem todos juntos lá. E lá a gente consegue ver os buffs que cada um dá para a gente, e principalmente que persona que domina as ações dele, né? A gente vai chegar lá em personas, vamos com calma. Então assim, todos eles, nós vamos ter o momento de conhecê-los, e a partir do momento que começar o relacionamento, o jogo te avisa ali que está começando o relacionamento, né? Aí sim está valendo crescer e upar ele, tá? Uma hora o jogo vai te dar a chance de ter um relacionamento com ele ou não. Tem que ficar esperto, eu vou te ensinar como não perder as oportunidades. E principalmente aqui, o que eu quero te mostrar, uma listinha de prioridades de confidentes no começo do jogo, até você entender pelo menos e tomar as suas próprias escolhas. Os primeiros confidentes vão fazer parte da nossa parry, né? São companheiros nossos da escola, que é o Ryuji e a Eni. E a Eni. E a Eni Takemaki. E a Eni. E a Eni Takemaki. E a Eni Takemaki. Eu vou chamar de Ana, tá? Tudo bem? Vou chamar de Ana, você sabe que é a Takemaki, né? Ambos vão estar desde o começo aqui no jogo para a gente. A diferença é que o Ryuji, a gente consegue upar desde o comecinho, e a Ana vai precisar de um pouquinho de tempo para a gente conseguir começar um relacionamento com ela. Vamos chegar nas dicas de status, tá bom? Como eles dois são os primeiros da nossa parry, que vão combater lá, né? De fato, vão entrar no pau lá com a gente. Eles são uma das prioridades para a gente upar. Talvez lá na frente você nem use um deles, porque nós vamos ter vários outros confidentes que podem entrar na parry. Mas, como vai ter muita gente para upar e vai começar a ficar pouco tempo para upar todo mundo, você vê lá no menu deles que tem alguns níveis que dão bônus para a gente. Então, pelo menos até o ranking 6 deles, são bônus muito úteis a gente já ter com eles garantidos. Pois poder escolher quem que você vai upar da parry, entendeu? Com o mesmo pensamento, uma segunda que eu coloco de muito importante aqui, que vai aparecer desde o começo para a gente também, é a doutora Takemi, que é a médica, está na clínica lá em Leblanc. Ela vai mandar mensagem para a gente, ela vai forçar o começo do relacionamento com a gente, e ela também nem é um confidente com ups tão imprescindíveis assim. Ela vai abrir uma loja para a gente de itens, né? E no ranking 7, se eu não me engano, ela dá um baita desconto para a gente, porque no começo é bem caro para comprar as coisas, nem vale a pena. Mas a questão dela é a mesma da Ana e do Ryuji. Como ela está desde o começo, melhor já garantir que vai deixar ela pelo menos nesse ranking 6, 7 aí, que tem esse descontão aí dela, tá? Outro cara muito bom para você ficar de olho aí, não esquecer, é um professor novo que vai entrar na escola, que entra, se eu não me engano, no segundo ato. Ele é um personagem novo do Royal, não tinha no base, e eu achei que ele é um ótimo NPC, na história você vai descobrir sozinho, mas os buffs dele são muito bons. Cada nível que a gente dá nele, a gente cresce a nossa barra de SP, que é o nosso especial, os nossos poderes, né? A gente vai falar sobre eles ainda algumas vezes aqui, você vai ver. Outro NPC que eu coloquei aqui é uma cartomante, tá? Essa não vai aparecer tão cedo, mas eu tenho que deixar aqui na sua cabecinha que vai ter uma cartomante. Pra mim, um dos NPCs mais úteis que tem no jogo, tem muita coisa que dá pra fazer nela, pra upar ainda mais os confidentes, os status e tal, então ela é ótima. Se você já abriu o outro mapa da cidade, ela vai estar lá no cantinho com aquele bonecão branco do lado lá. Mais um NPC importante pra você ficar de olho aí, a professora Kawakami. Ela aparece desde o começo do jogo lá, ela é uma professora dessas que dá prova, fala com vocês ali na historinha e tal, mas o relacionamento com ela também é só depois de um tempo, tá? Ela tem uma janela que ela fica fora, se eu não me engano, em agosto. Por causa de coisa da escola lá, ela fica fora. Então, se der pra começar antes, melhor. Daquele telefone de Leblanc, que não serve pra nada, você vai ligar pra ela em dias específicos. Custa 5k pra ligar, mas eu acho que vale a pena. Porque upando ela, vai te fazer alguns favores, fazer algumas coisas pra você enquanto você pode sair à noite, por exemplo. É muito útil. A cartomante e a professora Kawakami, botar lá pro ranking 10. Outro cara que você vai poder cruzar aí, na cidade, lá na estação, é o político Yoshida. Ele também aparece aqui em maio, você vai precisar cumprir algumas coisas pra conseguir falar com ele. Tanto de status, quanto de trabalhar num lugar específico lá, que eu vou te mostrar já já, onde tem os trabalhos, né? Mas ele vai ser muito bom, porque ele vai upar as nossas negociações com as personas, que é uma dica essencial que tá lá embaixo também. A questão é que ele também tem um prazo, e não é uma janela. Eu acho que em novembro, novembro, dezembro, ele vai embora. Por isso que ele também tá aqui nas prioridades. Porque esse aí você pode simplesmente perder, né? Não ir lá falar com ele, e aí nem começar uma relação com ele. E pra terminar as sugestões aqui dos NPCs, pra você ficar de olho, não que seja parte das prioridades, mas eu precisava falar dele. Você deve estar se perguntando se ele é importante ou não, que é o Sugiro, né? É o teu tutor aí do café. E ele tá ali muito fácil, né? A relação mais fácil, basicamente. Você chega lá e vê que ele pode upar e tal, né? Cara, eu não acho que ele seja uma prioridade. É o contrário. Até o ranking 2, 3, acho que é o 3, se eu não me engano, porque a gente libera a cafeteira do bar pra gente poder usar e ela faz recuperação de SP. Então o Sugiro não precisa perder um up do Ryuji, da Takemi, só por causa do Sugiro. E na boa, chegando no ranking 3, pode priorizar todos os outros, tá ligado? E aí você chegou no primeiro colecionável do vídeo. Pois é. Vou deixar aqui pra você na tela a tabelinha com essas prioridades que eu te falei agora aqui, pra você ficar esperto aí. Não precisa ficar também vindo toda hora aqui, apesar de ser muito bom pra mim. Mas o nosso relacionamento aqui como confidentes é muito mais importante. É o mais importante desse jogo, certo? Ai, Vitão, muito legal. Obrigado. Vou lembrar sempre de você agora. Mas vem cá, pra upar eles é só conversar? Como é que faz isso aí? Muito bem notado, Vitão Cognitivo. Tem um segredinho, sim. Pra upar melhor eles e mais rápido. Logo você vai perceber que sempre que der pra upar eles, vai aparecer o iconezinho deles ali no mapa, pintadinho de azul. Se realmente for upar a conversa ali com ele, vai aparecer escrito up ali. Você vai upar naquela hora. Outra coisa é que eles podem te chamar pelo celular e tal, né? Mandar mensagem. Declina, vai lá no mapa, vê se o cara realmente vai upar. E aí você prioriza isso. Você desbloqueou a dica dourada, que agora vai estar lá na descrição. Uma vez começado a conversa e relacionamento, qual é o lelê? Qual é o segredo? Nós temos que escolher as respostas certas, que eles vão gostar mais, obviamente. Você vai lá na descrição e vai abrir o link com as respostas corretas de todas as conversas, de todos os NPCs, beleza? Enfim, se quiser colar essa, os ups dos Encontros Confidentes vão estar lá no link na descrição. Sabe o que é muito importante também? Os seus status, né? Você deve ter visto que existe o status só do Joker aí. Vamos lá que a próxima dica é os status. Certo, aqui no Persona 5, os status são travas, basicamente, para você continuar alguns relacionamentos ou alguns eventos. E assim, a gente não ganha pontinho para distribuir aqui. A gente ganha jogando. Por isso, é muito importante você saber como você ganha, no começo, cada um deles, porque você vai começar a dar com o cara na parede, de não poder fazer coisas, porque não tem o status necessário. E eles ficam meio escondidos mesmo, é meio pentelito. Vai no seu menu, vai nos status, entra no seu Joker, e ele é o único que tem a esquerdinha ali, né? Ali estão os status. Então, você vai ter que saber colocar eles muito bem dentro das suas prioridades aqui nos seus momentos livres, né? A gente tem o Knowledge, Guts, Proficience, Kindness e o Charme. Beleza, baseado na minha experiência, quais são as prioridades que eu te indicaria aqui e como que a gente consegue ganhar elas? Eu priorizaria o Guts, só jogando para você entender porquê, uma das coisas que libera mais coisas aqui, eu acho, no jogo. Inclusive, alguns relacionamentos. O próprio relacionamento com a doutora Takemi da Guts e ler é uma forma boa no começo de ganhar Guts. Já te explico já já, ainda nessa dica sobre os livros. Conhecimento também é muito importante. Estuda, dá para estudar na biblioteca já desde o comecinho, dá para estudar no Café Le Blanc à noite desde o comecinho. Então, assim, não tem o que fazer, não dá para ganhar Guts, estuda. É a arte imitando a vida. Kindness, a gentileza aí. Também é importante para alguns relacionamentos que a gente vai precisar. A gente consegue fácil elas cuidando das plantas no nosso quarto, mas é só de 15 em 15 dias que a gente consegue fazer isso, mais ou menos. Mas dá para limpar o banheiro lá embaixo no café. Ali a gente ganha Kindness, a gentileza aí, facinho, né? Depois, o Charme, que a gente vai precisar mais para alguns relacionamentos, para frente, né? E a gente ganha Charme fácil tomando banho ali do lado, pertinho do Café Le Blanc. Depois que beirar a cafeteira com o Sugiro, com o nosso tutor, fazer café também dá Charme. A proficiência eu deixei por último. Você acaba também upando ela passivamente, porque fazer o craft no quarto, na mesa ali, né? Dá proficiência. E eu acho que você vai acabar fazendo. Sempre que for entrar em dungeon, tem que ir com lockpick. Você não perde os baús. Por isso, é um outro colecionável aqui do nosso vídeo, para você tirar a fotinha aí e ficar com essa ordem, como ganhar ela mais fácil no começo, pelo menos. Aí, a gente tem outras formas para ganhar essas coisas, para você encaixar aí também no seu calendário. Por exemplo, é bom sempre ter livro. Ou pegando uma biblioteca, ou na Central Street, comprando todos os livros. Compra todos. Por quê? Não tem o que fazer, né? Em vez de estudar, pode ler um livro e escolher que status que a gente vai subir. Por exemplo, no metrô, ele vai oferecer para a gente ler um livro, né? Então, tem que sempre ter um livro ali no teu inventário. Tem uns que são revistas, que é só um pontinho para ler lá. Revista, só para você descobrir uma coisa nova. Geralmente, uma localização nova. Bem no comecinho vai liberar. A gente pode ver filmes também. Ou no teatro, ou num DVD em casa, que a gente precisa comprar um aparelho DVD. Eu vou mostrar já já onde você compra. E nós vamos ter os trampos de meio período. Alguns vão ter horários específicos para você poder trabalhar lá. Ou algum status necessário para você poder trabalhar lá. E desde o começo, a gente já tem três possibilidades ali. Se você quiser, você pode aceitar e nunca trabalhar. Mas fica sendo uma forma para você rechear o seu calendário, se você precisar, para ganhar dinheiro. E cada lugar dá um status para você. Se eu não me engano, um jogo faz te trabalhar pelo menos uma vez, né? Escolher um durante a história, para você ver como é que é, né? Mas depois fica teu cargo. Esse Triple Seven você pode pegar desde o começo. O interessante dele é que você pode trabalhar qualquer dia. Mas se trabalhar nos dias sete, você ganha mais. A floricultura precisa de um status para conseguir trabalhar nela. E o Orobeco, o Orobeco aqui, o terceiro, é interessante para poder liberar o confidente do político, que eu falei lá em cima, que precisa trabalhar num lugar, né? Mas Vitão, comprar livro, DVD, vir para banheiro, tomar banho. Onde que é tudo isso, pelo amor de Deus? Calma, calma. Antes, você liberou outra dica dourada do nosso vídeo? Parabéns! E essa vale muito, hein? Essa é uma dica top demais. Vai perceber que o clima muda no jogo, né? Ele fala umas coisinhas lá, você às vezes nem dá atenção, né? O clima faz diferença, amigo. Dias nublados não muda nada. Você faz qualquer coisa lá, é o padrão do jogo, certo? Dias de sol são dias normais na sua vida de estudante, mas são melhores para as dungeons. Vou até relembrar você quando chegar lá nas dicas de dungeon, que a gente fica bufado na dungeon com dias de sol. Dias de chuva é o contrário, sacou? Se você entrar em dungeon em dia de chuva, seus inimigos estarão mais fortes. Em dia de chuva, você vai preferir fazer coisas do dia a dia. Mesmo que te convidem para ir para a dungeon, você não vai se estiver chovendo. Você vai subir status. Porque em dia de chuva, tudo que você fizer, você ganha em dobro. E pólen... Vou ser bem honesto, eu não lembro do pólen, cara. Eu acho que o pólen é loot. Mais dinheiro, eu acho, tá? Se você tiver confirmação, deixa aqui no comentário para a gente, para ajudar a galera, beleza? O que acontece nos dias de pólen? Estou esperando aqui o teu comentário. Danadeza de dica, hein? Essa, meu irmão... Vamos ver o que a gente tem inicial no mapa aqui. Pelo menos as mais importantes, se você não se perder. Beleza? Só não esquece, hein? Que aqui na descrição está tudo minutadinho para você. O like já, se você chegou até aqui... Pô, caramba, vale o like, né? Obrigado por vocês estarem aqui até agora, cara. Vamos embora. Vamos lá. Sempre lembrar que a gente tem a viagem rápida de todo lugar que a gente já visitou. Desde que você nos comprometa com alguma coisa a fazer naquele período, você pode ficar indo e voltando quantas vezes você quiser. É infinito o horário, tá ligado? Eu vou sair da tela rapidinho aqui, porque eu vou seguir aqui agora o meu roteiro para te mostrar os lugares que estão no começo do jogo liberados, que você não pode deixar de conhecer. Usa o começo do jogo, tá? Beleza, sai, Vitão. Então aqui na escola, a gente ainda tem de interessante a biblioteca, que é onde nós vamos poder levar livros para casa para poder ler nos momentos que o jogo deixar. Só vale deixar a gente levar um livro novo se a gente acabar um e devolver ele. E podemos estudar aqui também desde o começo, que é uma das nossas prioridades, que é o conhecimento, né, o knowledge. Lembra que se estiver chovendo, é até melhor. Da escola, a gente vai lá para a estação central, na entrada central do metrô, que a gente vai ter já já o político ali no cantinho para a gente conversar, como a gente já comentou sobre ele. Também vamos ter aqui o subsolo da estação do metrô. Legal de você ficar esperto aqui, aqui descendo a escada, estão os panfletos de trampos de meio período. É aqui que fica que você escolhe os trampos. Para não deixar passar, aqui no cantinho do subsolo, tem essa vendinha aqui, que vende um shake aqui danado, só que é só domingo. É um shake que vai te dar um status aleatório. Ainda aqui no subsolo, aqui tem a entradinha do mall, e aqui além de ser a localização da floricultura, se você for trabalhar em algum momento nela, basicamente é para você comprar presentes. Em alguns momentos você vai poder dar um presente para cada confidente, e cada um deles gosta mais de um tipo de presente. Mas vou deixar aqui na descrição o link para você saber quais presentes cada confidente gosta mais, e você não perder essa chance também de upar mais ainda eles, né? Já na Central Street, na rua principal, a gente vai ter a livraria, que eu já falei que se possível eu comprar todos os livros para deixar aí, e eles vão respawnando depois de um tempo, tá? Então não esquece a livraria não. Vai sempre dar uma passada aqui para ver se chegou alguma coisa nova. Tem a videoteca. Videoteca, velho? O que fala videoteca? Minha alucadora chamava Videoteca, achava o nome ótimo. A alucadora é onde a gente aluga os DVDs para ver no quarto, mas tem que ter o DVD. Vou te mostrar já já, nessa dica ainda, onde você compra o DVD, tá? Não deixa passar não. Vai ter também o vendedor de armas, que tem uma quest também nele aqui, mas ele aqui é interessante para você vender as armas que você não está usando mais. Na frente dele tem o Big Bang Burger, que basicamente no começo te vende itens de recuperação, mas vai ter um challenge aqui legal para você fazer, assim que você tiver guts o suficiente, não esquece dele também, porque se você vencer o challenge, você upa todos os statuses. E bem no cantão, bem lá no fim da rua, tem o teatro, que vai abrir também só depois de um tempinho. Ficar passando filmes que dão algum status, se estiver precisando, se estiver com o tempo livre aí, às vezes é uma boa. E bem no meio aqui, deixei para o final, porque você está desbloqueando uma dica dourada das localizações do Persona 5. Parabéns! Tem o café-restaurante aqui, né? Aqui no meio da Central Street. É o melhor lugar para você ir quando não tiver o que fazer. Primeiro, se você estudar ali, você já vai ganhar knowledge, que é uma das prioridades. E ali você ainda pode escolher um prato para pedir, que vai ganhar um outro status. Se estiver chovendo, então, é uma belezura de upada, cara. Eu acho que também em maio ele está aberto para você poder entrar lá, beleza? De caça das localizações também, viu? Bom, em casa, se você ainda não arrumou o quarto, você vai querer arrumar o quarto. Ah, Vitor, você também, mano. Cacete, velho. Todo dia isso aí. Você já tem idade para fazer isso sem mandar, né, velho? Ô, louco. Com o quarto liberado, a gente vai ter a mesa de crafting, que é importante. Antes da Dejan, tem que fazer pelo menos lockpick. Depois, uns dias aí, a Morgana libera para a gente o exercício e fica nessa cadeirinha aqui. Ele aumenta o nosso HP. Se a gente tiver as proteínas, o exercício vale mais. Tem as plantas, que eu acho que eu já citei elas, só que eu acho que são de 15 em 15 dias. E ela vai dar kindness para a gente. E botar nutrientes. Então, sempre encostando nela ali para ver se dá para cuidar dela ou não. Se você limpou o quarto, você achou a TV. Se você comprou o DVD, você vai ver os DVDs lá da locadora aqui no seu DVD. É igual o livro, vai gastar um período para fazer isso, certo? Tá chegando, já vou falar onde que é o DVD. Se você não abriu a caixa ainda aqui no canto, na estante, pelo amor de Deus, eu já conversei com o brother que não abriu a caixa com horas de jogo. É aqui que vai estar tudo que você pegou de extra, tá? Se você tiver comprado aí o Deluxe, sei lá o nome do negócio, ou estiver com a versão do Game Pass, tá cheio de coisa aqui, mas cheio. Inclusive uma baita grana. Então, abre essa caixa, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, no café, a gente consegue usar as mesas, mas se elas estiverem com o cliente, não dá. Basta conversar com o cliente que ele vai embora, tá? E a gente vai poder usar a mesa para estudar. Tem os livros, que a gente pode passar o período lendo um dos nossos livros aqui. Tem a cafeteira, que a gente libera só no ranking 2, se eu não me engano, 2 ou 3 do Sojiro, né, do nosso tutor aqui. E tem o banheiro aqui, como eu já comentei sobre ele, escondidinho aqui, que a gente pode ou pensar... Pensar é ótimo, né? Ou a gente pode limpar, para ganhar status ali, sem limpar o café. Bom, aqui fora no LeBlanc, logo logo aí, se você não chegou ainda, o Sojiro vai deixar você sair à noite no LeBlanc, a gente tem o baseball, né, os batting cage, que o segredinho é pegar mais embaixo da bola, que a gente ganha proficiência. Mas na boa, eu acho que aqui é mais para brincar, porque tem outras formas mais úteis de ganhar proficiência, né? Como craftar ali algum item para dungeon, né? O bom aqui no LeBlanc é a casa de banho, né? Que tem alguns dias que a gente pode usar ela, e ela vai ser melhor, e ela dá charme para a gente. Se tiver chovendo, aquela coisa vale mais ainda, né? E parabéns, você desbloqueou outra dica dourada, agora da localização de LeBlanc. Onde está o DVD? Está aqui, ó, na lojinha, bem no começo da tiazinha aqui do LeBlanc. Tem o aparelho, o DVD, e poder ver lá no seu quarto os filmes que você alugar na locadora. Mais para frente vai ter um videogame também, o mesmo pensamento. Não esquece de passar aqui periodicamente para ver se liberou o DVD e o videogame. Tá, beleza. Mas o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer, tem muita coisa. Fala luz, Victor. Beleza, vou te falar então agora o que fazer, como se aproveitar o seu tempo, e vamos montar esse calendário com tudo que a gente falou até agora para você priorizar. Vai ser um colecionável, hein? Prepare para tirar a foto. Bora. Beleza, se você chegou até aqui, espero que esteja sendo claro e que esteja sendo útil de verdade. Então nós vamos agora montar o calendário, base, para você seguir aí na sua gameplay. Se você já passou do primeiro capítulo, aí do Komoshida, não tem problema. Aplica as coisas agora a partir de onde você estiver. Tem muito jogo ainda. Nem tudo está desde o comecinho e nem tudo está no segundo ainda. Então vamos passar aqui. Nos seus dias de vida mundana, de estudante, lembra, você vai upar guts, knowledge e os confidentes que você já conseguir, certo? A gente vai receber várias vezes convites dos confidentes. Ou para um encontro ou para ir para o palácio. Você pode declinar e estudar o que vai fazer naquele dia. Se não tiver escrito up, não vai naquele lá. Faz outra coisa. E em dias de chuva e sol, para decidir também o que vai fazer. Para você entender o calendário aqui, é só saber que a gente tem uma data limite, que ali no caso é o 29, por exemplo. Ah, só uma coisa para te lembrar. Se você for para a cafeteria à tarde, você vai passar o dia lá e vai perder o dia. Vai ficar lá abundando. Vai ver chaves. Não sei. Você perde a tarde. Cuidado, tá? A noite não. Você pode ir e voltar. Beleza. Com essas coisas na cabeça, vamos montar o nosso calendário aqui. Você chegou em outro colecionável. Está aí. Nossa sugestão de calendário para você tirar a fotinha aí. Tira a fotinha, beleza? E ficar com essa colinha do lado, jogando Persona. Isso aqui com certeza foi o que eu mais olhei toda hora. Para não perder nenhuma oportunidade. Então olha lá. Todo domingo, não esquecer de ir lá no Subway, que tem a barraquinha de shake lá, de raspadinha. Lembra? Perto dos trampos. Todo domingo, tomar um shake lá para ganhar um status aleatório. Mas em algum momento, interagir com a TV vai ter o e-commerce ou o quiz. Pode e deve tomar banho. Nos domingos, o banho vai dar mais charme. E todo domingo, o político, quando você puder já conversar com ele, ele vai estar lá. Fica esperto no político que ele tem prazo, tá? Nas segundas, re-spauna todas as vending machines. Elas voltam a vender tudo de novo. Toda segunda-feira, eu passo e compro todos os SPs. Ah, Vitão, eu vou ter que rodar todas as vending machines, aí é muita coisa. Confia, cara. Que coisa. Eu, hein? Ali fora do Leblanc, no mercadinho, tem um item promoção que é legal comprar, que é um item bom. E na segunda também, a gente toma banho. Na terça, pra ficar esperto quando liberar o político, ele vai estar lá às terças também. Mas terça e quarta vão ser dias meio mortos aqui no calendário pra você escolher dentro dessas prioridades aí, todas que a gente falou, o que você vai fazer. Já na quinta, nós temos o banho e o político. Na sexta, vai ter o yakisobapan, que é um item muito bom, lá na cantina da escola, toda sexta. E vai ser um dos dias pra gente ligar pra Kawakami, pra professora. Eu falei, quando você liberar ela, ficar esperto. E ela é boa o suficiente pra estar no nosso calendário aqui. Sábado é um dia que dá pra interagir com os dois, Kawakami ou político. Os dois são à noite, mas a Kawakami, por exemplo, bem upada, ela te deixa sair à noite. Beleza? Botou aí o like na fotinha, pra você poder ficar com ela do lado da cola. Maravilha. Então você desbloqueou mais uma dica dourada. Parabéns por chegar até aqui. Vou te mostrar agora aqui, a localização das vending machines que vale a pena toda segunda-feira você visitar, assim que sair da aula, pra comprar todos os SPs que você puder. Uma delas tá aqui no courtyard, no jardim da escola. Vai ter lá na vending machine do Arcade, na Central Street. Se você já foi lá, tá aberto a vergem rápida. e na vending machine do lado do banho. Aquela no cantinho, bem na saída do Café Leblanc. São as três vending machines do começo do jogo, depois vai ter mais. Você já abriu a cidade lá em cima onde tem a cartomante, lá também tem uma vending machine que vende SP. Só que lá a gente paga transporte, né? Enfim, toda segunda-feira vale a pena dar uma geral em todas as vending machines e já comprar e ir estocando essas recuperações de SP. Porque agora nós vamos para as dengles. São os palácios. Vamos lá. Então você vai se planejar usando tudo que a gente já falou até aqui no calendário encontrando dias bons para fazer o palácio. Sabendo que nós temos os prazos ali do calendário, né? No palácio a gente consegue mais personas para o Joker. Já já, não é dica, é só sobre personas, tá? Os palácios são a main quest do jogo. É aqui que a gente vai prioritariamente combater. Tem que ir para seguir no jogo. É na safe rooms, né? Que a gente pode salvar e ir lá no comecinho, na entrada. Porque os palácios costumam ser muito grandes, né? Inclusive, se você tiver nessa vibe de tentar fazer tudo que puder sempre que for lá, demora. É uma parte extensa do jogo, já que você passou um bom tempo aí meio que só vivendo a vida de estudante, né? O bom é que se você precisar sair, a gente tem sempre a viagem rápida direto para o começo. E quando voltar, tem a viagem rápida para safe rooms, né? Para salas que a gente já abriu. Se você entrar e sair da sala, não vai respawnar os inimigos que você já pegou daquela área, né? Daquele setorzinho que você está ali, né? Se você passar de outra porta e voltar, aí respawna. Em certo momento dos palácios, a gente sempre vai achar um mapa que vai ajudar bastante para a gente ver onde a gente já foi ou não. Eu, obviamente, indico você explorar tudo ali, né? Tem baú, por isso tem que estar sempre em lockpick. A gente vai abrir atalhos, abusa aí dos olhos de águia que já já vai abrir aí esse sentido aranha para ver onde tem loot, para ver onde tem inimigo, evita os inimigos vermelhos que são os inimigos realmente muito fortes. O ideal sempre é você tentar ir o mais longe possível em toda a run. Abrir o máximo possível dele para voltar sempre mais perto. Então, Vitão, eu estou começando agora. Estou vendo o vídeo para começar com você. Quando que eu vou no palácio? Então, se você já está mais longe, espera aí. Para ajudar o pessoal que começou agora, eu iria ali para o dia 19, mais ou menos, já no comecinho, iria a primeira vez no palácio do Komoshida para ver como é que é e tentar fazer uma coisa que eu vou ensinar na dica de persona, que vai ser útil para upar os confidentes. No dia 23, 24, se eu não me engano, é o final de semana. Vai num desses dias aí, vai o mais longe possível e aí você vai ter que ir de novo perto do deadline. Obviamente, nunca esquecendo de ir num dia de sol, for no dia de chuva, você perde chance de upar os status no dia a dia. E parabéns, você chegou em outra dica dourada. Se você está pelo Game Pass ou tem a versão deluxe da Nadeza e você abriu a caixa lá, você pegou um monte de outfit que você não viu, não conseguiu trocar até agora. Porque eles só estão disponíveis para você ver nos palácios. Bem divertido a você montar e a galera tem bastante coisa se você tem o bônus aí. Tem até o Changeman aqui, velho. Inclusive, se você abrir a caixa, além das roupas, tem lá um monte de itens, né? E tem um item para cada um da party se você quiser que dá mais XP lá, tá? Porra, aí é uma maravilha. Demorou? Divirta-se. Bom, não sei se você já abriu já já depois do primeiro palácio, você já vai poder ir para o Mementos. O Mementos nada mais é que uma dungeon com vários andares, com mapa procedural, ou seja, nunca vai ser igual, não adianta você querer gravar lá onde estão as coisas. Que basicamente serve para a gente upar a nossa party e farmar, persona, farmar itens, farmar dinheiro. Na verdade, ela é quase infinita. Não é infinita, porque ela está ligada na história da Morgana, do gato. Não chama a Morgana de gato, ela já falou mil vezes. Tá bom. A questão é que o Mementos também está ligado com o Mishima, que é aquele moleque lá em maio, ele já começa a poder virar um NPC. E é ele que vai passar algumas quests para a gente cumprir dentro do Mementos. Porque o Mementos é igual a um palácio em termos de período. Você perde o dia inteiro e não pode fazer mais nada, né? Então, não vale a pena só uma side quest. Espera aparecer algumas ali um dia que encaixar. Aí, quando você vai, você vai o mais longe possível até cumprir todos e depois volta. Cada uma vai estar no andar, vai ter que achar. Usar o Mementos só para farmar é meio que perda de tempo. Perto do resto que você tem que fazer, né? Beleza. E o que mais a gente faz no palácio nos Mementos é combate. Que é uma parte legal para caramba do jogo. É um baita de um charme. Vou te decifrar ele agora. E tem um colecionável, hein? Vamos lá. É finíssimo o combate de Persona. É só lembrar de sempre tentar abusar de ser sorrateiro, hein, cara? Se esconder, usar o cover. Se achar que vai ser pego, tem aquela bombinha de fumaça que ajuda a gente a fugir. E prioritariamente pegar a galera pelas costas. Para o primeiro turno ser nosso. Porque se a gente for surpreendido, além de o inimigo ganhar um buff e ficar mais forte, a gente perde o primeiro turno, já apanha de cara. e as habilidades de grupo não vão funcionar. Cada um por si e vamos embora, né? É um preju danado, velho. Mas beleza, vamos para o nosso combate. Vou sair da tela porque é muita coisa aqui agora na tela. Basicamente, a gente vai ter que encontrar o ponto fraco de todas as pessoas que a gente não conhece ainda no jogo. Então sempre que você pegar um inimigo que é uma persona nova que você não conhece, eu indico você usar um elemental de cada um aí para testar e ver se acha o ponto fraco. Porque uma vez achado, quando você pegar ele de novo, você já sabe. Lembrando que uma regra aqui é economizar SP, que é a barrinha rosa ali, né? Que é o quanto a gente consegue dar de poder aí e faz falta. Por isso que a gente comprou um monte nos vending machines. O interessante aqui são as táticas. Eu, pelo menos, deixo todo mundo para eu controlar, né? Você pode colocar ali a preferência de tática que você quiser para cada um da sua parte. Tem ali também a assistência que acelera para caramba. Depois de um tempo você já conhece boa parte das pessoas do lugar que você está. e aí essa assistência vai direto no ponto fraco, na persona certa. Isso é muito útil se você quiser acabar a batalha logo. Mas se estiver atrás em alguma das personas, vai com calma porque às vezes ele pega o mais fácil e não o melhor para a sua estratégia, né? Já posso adiantar aqui como uma boa dica que a maioria dos personas voadoras são fracos para o tiro de arma, para o shotgun. Os itens que a gente pode usar durante o combate vão valer como turno, tá? Então, cuidado para usar. E sempre que a gente atordoar o inimigo a gente ganha uma ação de volta. Atordoando todos ou deixando só os atordoados a gente entra em Hold Up. No Hold Up pode dar o All Attack que acaba geralmente com a batalha a não ser que seja um inimigo muito forte que só dá para dar o All Attack. Não dá para conversar com ele mais nada. Mas é um dano muito grande porque soma todo mundo, né? Por isso que vale principalmente nos inimigos maiores descobrir a fraqueza dele para poder atordoar e dar um All Attack nele, né? E a gente pode conversar com ela. A gente pode pedir uma grana para a Persona a gente pode pedir um item para a Persona pode conversar com ela para tentar capturar a Persona que é um dos motivos que a gente veio aqui, né? Mas a gente já chega nesse tópico, tá? Espera aí. O jogo te ensina desde o começo mas você às vezes acaba esquecendo que isso existe que é o Bottom Pass. É uma técnica que deixa o golpe muito, muito forte realmente e nada mais é que passar a vez para o amigo com um buff de dano. Toda vez que algum personagem acertar o ponto fraco do inimigo ele pode dar um Bottom Pass para algum outro. Se ele passar para um amigo que tem um dano elemental que vai dar fraqueza também o Bottom Pass continua e só vai aumentando o dano aumentando o dano para o próximo sucessivamente. Ele não é bom quando você quer capturar uma Persona e quer controlar um pouco a batalha porque o Bottom Pass arrebenta, cara. Os golpes ficam muito fortes, tá ligado? Como a gente já viu o Joker é o único que tem mais de uma Persona os outros tem uma só. E nós vamos pegar todas? Nós vamos capturar todos eles pelo menos uma vez. Atenta a fazer isso no Palácio ou nos Mementos todas novas que aparecerem no seu caminho. Lembrando que tem um bloqueio de nível, né? Se a Persona tiver um nível maior que você tem ali no momento você não vai poder capturar ela não tem jeito. Principalmente porque a gente tem uma missão nos Palácios que é pegar os Personas Pô, mas eu tentei pegar eu tentei mas eu converso com os bichos e os bichos não vêm Vou te ensinar a capturar qualquer uma que você quiser Vamos para as Personas agora próxima Ok As Personas são um baita de um charme no jogo, né? Tem umas muito lindas muito legais Nós temos um limite de Personas mas durante o jogo a gente vai aumentar esse limite É normal a gente passar do limite capturar alguém e tem que mandar alguém embora Mas como é que a gente vai escolher a Persona que vai ficar com a gente? Como escolher as Personas? Como você acha? É... Pela beleza? Não Com certeza não Então pelos poderes pelos elementais? Ah... Talvez Já sei Pelos confidentes Sim Pelos confidentes Pelos confidentes que a gente tem ou que a gente está priorizando upar naquele momento Você vai perceber que tem várias Personas com a mesma classe mas cada classe está linkada com o confidente Que se a gente tiver a Persona correta daquele confidente junto com a gente não precisa ter equipada, tá? Se ela estiver ali no nosso menu de Personas você vai upar mais ainda quando você for conversar com esse confidente Danadez, hein? São essas Personas que a gente vai priorizar sempre deixar com a gente os que vão ajudar no up dos confidentes Deu pra entender? Alguns não fazem diferença porque você vai upar normalmente durante o jogo tipo a Morgana No começo a gente tem alguns confidentes já e dá pra sair do Palácio do Komoshida do primeiro palácio com uma Persona de cada um ali que você quer Dá pra sair com o Shariô que é do Ryuji dá pra sair com o Yero que é do Sojiro dá pra sair com o Death que é da Dra. Takemi dá pra sair com a Lover da Ana e quanto mais NPC a gente for conhecendo mais você vai atrás da Persona daquela classe que vai te ajudar com esse confidente e aí você chegou na dica dourada de Personas como que a gente negocia com esses caras e garante que vai conseguir capturar a Persona quando a gente dá o Hold Up que a gente dá a possibilidade de negociar com a Persona e ela começa a conversar com a gente a gente tem duas chances de responder ali corretamente, né? O que você tem que ficar de olho sempre? Fica de olho na personalidade dele que tá marcado ali em cima tipo, ó, Type nesse caso que eu tô mostrando aqui pra vocês ele é gloomy, né? ele é sombrio não sei como que eles vão traduzir isso aí ou seja nós vamos ter respostas corretas que os sombrios gostam que os outros não gostam e assim por diante pra garantir que eles vêm com a gente se a gente já capturou o Persona não precisa responder pode pegar ele de novo que é até bom que você aumenta o XP do Persona que você já tem então fica pra você aqui mais um colecionável pra você tirar a fotinha aí da tela com a tabelinha que você tem que responder o que você não pode responder pra cada uma das quatro personalidades do Persona ou um gloomy que é sombrio ou um upbeat que é tristonho ou um irritado ou os tímidos né? essa tabelinha vale ouro, cara é demais mas, Vitão eu prestei atenção em tudo não faltou um que eu não achei no palácio de jeito nenhum pois é exatamente o do Ryuji que é o Persona no Shariô não tá no palácio mas lembra, por exemplo que eu dei a dica de ir pelo menos uma runzinha cedo no palácio e depois voltar pra quê? pra liberar o que nós vamos mostrar agora que é o Valt o Igor, cara e as gêmeas bom, na verdade você já conhece o Igor desde o começo do jogo ele é o dono do jogo basicamente baita personagem é aqui que ele vai ensinar pra gente logo depois de voltar do palácio a criar novos Personas a partir de fusão que a gente fizer com os nossos que a gente já tem se você capturou no palácio a Pixie e o Bicorn você voltou com esses aí mais o Arsene que a gente já tinha a questão é que ele não vai deixar a gente fundir a Pixie com o Bicorn porque vai dar a Persona mais forte vai ensinar a gente que a gente não pode ele vai obrigar a gente a sacrificar o Arsene ah não ah não Arsene não calma paciência quando a gente faz uma fusão ele deixa a gente escolher um poder ou às vezes mais de um pra carregar com a gente pro novo ambas as fusões dariam um chariot mas a gente só pode fazer a Pixie com o Arsene que vai dar o bonitinho do Agatillon que é um chariot que é o Persona do Ryuji então a gente já tem do chariot dele nossas Personas a gente garante que as upadas deles vão ser sempre maiores não se preocupa de perder a Pixie primeiro porque a Ana no comecinho você não pode conversar com ela ainda então não tem problema segundo que você vai voltar no palácio vão ter outras Pixies lá então tenta tirar um tempo quando você puder vir aqui pro Valt pra ver o que você consegue fazer aqui conversar com as gêmeas porque elas vão começar a te passar pedidos de Personas específicos com poderes específicos e é aqui que você geralmente vai conseguir mais rápido as Personas que elas querem do que esperar dropar na missão que você tá na Dungeon que você tá entendeu além disso o up delas é muito bom então vale a pena ir completando os desafios delas normalmente a gente só pode vir aqui no Valt no palácio mas depois em maio também mais ou menos vai abrir um atalho pra você pro Valt direto lá da Central Street lá perto do Armeiro você não perde a tarde nem perde a noite vindo aqui dando uma olhada né bom é uma brincadeira até legal mas depois vão abrir outras formas de fundir Personas mais fortes de fundir 3 Personas de sacrificar uma Persona pra ganhar alguma coisa e tal então vão abrindo outros módulos aqui dentro no começo a gente pode fazer a fusão de Persona que nem a gente fez agora aqui só pegar a nossa lista e ver o que que dá mas como vai fazer uma lista muito grande depois com o tempo você talvez sinta a necessidade de fazer a partir da Arcana da Persona procurar a Arcana que você quer e ver qual que precisa pra fundir é cara como se fosse um ferreiro que vai basicamente usar as Personas como crafting pra conseguir outras que a gente vai querer ir atrás e um colecionável aqui do Valt pra você tirar a fotinha aí é o seguinte já já você pode ter aí um Silk e um Sucubus que são Personas básicas que vão aparecer aí no começo do jogo você pode ver ali que os dois juntos dá um Bereth que é um Yero o Yero é a Arcana do Sojiro do seu tutor então fazer um Yero pra dar uma upada rápida nele é uma ótima depois pode até parar além disso eu acabo te entregando já que a ficha do Bereth que são os Shadows Vermelhos quando você pega um inimigo vermelho no palácio geralmente no começo ele é o Cavaleiro Vermelho tá aí pra você tirar a fotinha aí da ficha do Cavaleiro Vermelho e poder combater ele e fazer o como direitinho lá nele de nada mais essa aí aí você desbloqueou a dica dourada aqui do Vault e obrigado por chegar até aqui com a gente será que a gente já merece o sub já? eu espero que sim mas tudo bem vamos até o final vem com a gente a dica dourada aqui é o seguinte sempre sempre que você voltar de uma dungeon que você tiver e se você tiver vai em registrar pessoas beleza? e registra todas as novas porque quando você captura ela já entra ali na lista geral só que ela entra com o nível que você capturou se você upor mais elas durante a dungeon você precisa registrar elas pra elas ficarem salvas lá com o último nível que você tinha elas caso você precise jogar fora alguma delas pra pegar uma nova e depois queira comprar de novo ela aqui pra fundir outro novo você já tá com o nível salvo dela lá então não esquece sempre de registrar as personagens novas que você pegou aqui quando você sair de uma dungeon belezinha? e o arsene tá aqui no final da lista quando você quiser pegar ele de novo aí é que eu acho que vai demorar um pouco pra ele encaixar aí porque eu daria prioridade agora como tem pouco slot de persona pra você ficar com as personas dos seus confidentes primeiro aí parabéns chegou na última dica e ela é tão daorinha que ela virou uma dica de platina se liga nessa estudante vou te ensinar a passar de ano parabéns por ter desbloqueado todas as dicas de ouros colecionáveis e chegar na dica de platina no final do vídeo quem sabe o dia a gente consegue até dar um prêmio por isso se liga já vi gente passar reto nisso aqui sempre que você começa o jogo ele pergunta se você quer entrar no modo online ou não se você tirar online você vai tirar uma parte muito legal do jogo que não vai te atrapalhar em nada só vai ajudar quando tiver ligado você vai ter esse botão de assistência aí mas o mais legal é que ele mostra o que a comunidade que está jogando o jogo fez exatamente naquele momento do jogo que você também está mas enfim eu te ensinei aqui a tomar as próprias decisões brincadeira ali é legal de dar uma olhada às vezes ajuda mesmo a decidir o que fazer mas o que é muito da hora do networking aqui é que ele te ajuda também as perguntas que os professores fazem durante as aulas ele é uma colinha do brother do lado pra você e a comunidade já jogou o suficiente pra aquela dica ali ser certeza tá ligado enfim tá no jogo é pausar né a única coisa é que não funciona na prova tá por isso lá na descrição eu deixei pra você o link que tem as respostas de todas as questões inclusive das provas eu te diria que pras perguntas do dia a dia não precisa o network já tá certinho já mas pras provas vai ajudar bastante beleza e caras obrigado por chegar até aqui com a gente espero que tenha valido a pena espero que você se divirta muito muito nesse jogo que eu amo que é a Persona 5 se você precisar rever alguma coisa que ficou na dúvida aí na descrição tá minutado todas as dicas e eu espero vocês no comentário aqui se vocês estão jogando fica a vontade de botar dica pra ajudar a galera aqui também espero que a gente dê um match aí em outro vídeo de dicas do canal vou deixar coisa legal aqui nas cartelas valeu pela companhia um grande abraço até a próxima Persona ok